O presidente Jair Bolsonaro visitou a Expo Inter em Esteio, no Rio Grande do Sul, e reforçou a importância do agronegócio para o país. Essa é a maior feira a céu aberto do setor na América Latina. A medalha farroupilha foi recebida pelo presidente Jair Bolsonaro em um evento durante a edição da Expo Inter de 2021. Durante o discurso de agradecimento, ele elogiou o agronegócio brasileiro. Um evento fantástico, que no fundo promove mais ainda o nosso agronegócio e mostra que o Brasil está na liderança da produção do campo. Também durante a Expo Inter, o Rio Grande do Sul recebeu o Certificado de Estado Livre da Febre Aftosa. Na prática, isso reduz os custos da produção de bovinos, já que os produtores não terão de gastar com imunização de rebanho. Uma economia anual, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de mais de R$ 90 milhões, gastos com imunizantes apenas no Estado. A retirada de vacinação é o resultado de todo um trabalho que é feito ao longo das últimas décadas para a erradicação da febre aftosa no Brasil. E que hoje, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já está possível de tirar a vacinação. Considerada a maior feira agropecuária ao ar livre da América Latina, a exposição conta com mais de 500 expositores entre veículos, maquinários, pecuária e artesãos locais. Um outro braço da feira é o da agricultura familiar, que nesse ano já movimentou mais de R$ 1,4 milhão em vendas. A importância é de promover o produto, é uma vitrine, as vendas são muito importantes para a empresa. Você acaba fechando muitos negócios com parceiros que revendem o seu produto em lojas, sem contar o consumidor final, que compra o produto, leva a marca, vem comprar no ano seguinte, indica para as pessoas, para os amigos. Um ganho não só para o pequeno produtor, mas também para os consumidores que visitam a Expo Inter. Muita variedade mesmo, num local só. Quer dizer, é fácil de encontrar muitas coisas que eu nem estava procurando, por exemplo. Vejo, já acho interessante, sei que tem muita coisa próxima da minha cidade, inclusive, que depois eu comprar aqui gostando, posso procurar eles novamente para comprar.